Educação é essencial sempre, mas com vacinação, com protocolos de segurança, com respeito à vida. Mas seguramente esse também não é o tempo de votar de afogadilho um projeto que pode forçar a volta das aulas presenciais, enquanto a pandemia continua matando tantos brasileiros e segue fora de controle. Precisamos discutir a vacinação de todos os profissionais de educação. Vamos garantir a testagem regular para toda a comunidade escolar e universitária. Porque sim, senhoras e senhores, os professores não pararam de trabalhar durante a pandemia. Em todas as pontas da educação, esses profissionais têm se dedicado de modo árduo às novas rotinas. E tudo isso sem o apoio do governo federal, que vetou o projeto para fornecer acesso à internet e tablets para alunos e professores poderem ter acesso. O veto tem que ser derrubado do PL 3744, para que de fato haja financiamento para cuidar dessa interação, cuidar do ambiente e preparar o retorno às atividades presenciais. As nossas instituições precisam de recursos para que a gente possa dar conta, fazer essa circulação de pessoas dentro de uma universidade. O risco de óbito, o risco de contagem, num lugar em que você ajuda 3 mil alunos, 2 mil alunos, 1.500 alunos, é grande. Então hoje esse é o nosso desafio, tentar trazer o quanto antes essas vacinas para poder imunizar o quanto antes os professores. Há uma expectativa de que pelo menos a primeira dose seja aplicada em todo esse grupo prioritário até a primeira quinzena de junho. Uma fase de aprender a aprender para o resto da vida. Então por isso que o Unicef, a nível global, tem uma posição escola, ela tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. No artigo 2º vai ser colocado que a educação básica e a educação superior das redes públicas e privadas de ensino em formato presencial são reconhecidas como serviços e atividades essenciais, inclusive durante o enfrentamento de pandemia, de emergência e de calamidade pública. Então se o projeto de lei é nacional, não existe uma questão de territorialidade. A educação teria que retomar as atividades para todas as situações de pandemia. Então tem a estratégia da responsabilidade do Ministério da Educação, criar essas comissões indicadas por pessoas locais, aplicar políticas específicas. Então é lugar aberto, menos gente, não misturar as turmas, não compartilhar material, espaçar o espaço, controlar a entrada e usar máscara, principalmente com questionário de sintomas. Estamos unidos para a melhor estruturação das escolas, para que a gente possa conseguir EPIs, protocolos de segurança, mas nós precisamos fazer com que o ambiente da nossa escola seja um ambiente seguro e principalmente aberto. Não é assim, a gente precisa voltar de uma forma escalonada, o retorno tem que ser faseado, temos que pensar em etapas, quem volta primeiro.